Mas acho que nesse caso há muito menos provas. Não gostaria de o contradizer, mas no caso do ônibus espacial, como tinha humanos a bordo, tem muito mais provas materiais. Sr. Rogers, o que o general disse é verdade. Tem câmeras externas, tem gravações de caixa preta, tem sensores telemétricos, tem muita informação mesmo. Obrigado, general Coutinho. Pode ir, não goste de limusines. É, nem eu, sou apenas um general de duas estrelas sem direito a limusine. Pega o metrô. Muito prazer. Igualmente. Vai trabalhar toda noite? Se for preciso, não sei. Como tenciona voltar a Washington? Não sei bem o que fazer. Quero voltar a Marshall. Acho que vou alugar um carro, mas são muitos quilômetros. Posso levar você, posso deixá-lo em Alabama. Ah. Obrigado. Aqui pelas seis horas. Ok. Como é que é a força aérea? Força aérea 29265. Baixo 420, topo 320. 265. E o ônibus espacial se torna o único acesso ao espaço. A NASA afasta a força aérea e recebe muito mais grana. Exato. É. E o ônibus espacial continua. Aos passos. E o ônibus espacial? E o ônibus espacial dentro de Estados Unidos. Porque todos os quilômetros de Stura, あém, por ten奏. Amém. An porção.